Fala aí galera, meu nome é o Patriota, ladies and gentlemen, sejam bem-vindos a mais uma Play de Fortnite, e no vídeo de hoje a gente vai fazer um negócio, na verdade a gente vai falar sobre algo que vocês falaram no vídeo de ontem, algumas pessoas chegaram a falar sobre isso. Eu perguntei no vídeo de ontem sobre o que vocês gostariam que eu fizesse vídeo, mas voltado para as novidades que a gente tem nessa temporada. Então, por exemplo, eu deixei de fazer alguma coisa ou outra, porque às vezes no começo da temporada é tanta coisa que acontece que pode ser que alguma coisa tenha passado, mas na minha cabeça eu já fiz tudo. A maioria das coisas que tem para ser feita, como por exemplo, tinha gente falando para usar o poder do Fist, já usei o poder do Fist, usar o poder da arma, da máquina de combate, já usei em vários vídeos, usar o medalhão do mistério, o primeiro vídeo foi a primeira coisa que eu fiz, e por aí vai indo, incluindo usar o item que a gente vai usar no vídeo de hoje, que é a famosa Scarlet de ouro, a AR clássica do Fortnite, a mais clássica de todas é a M4, só que depois a Epic trouxe a evolução da M4, que é a Scarlet, que por muito tempo reinou no Fortnite como o melhor AR de todas. Joguei com ela também no primeiro vídeo, se eu não me engano, no primeiro vídeo que eu digo é a nossa primeira vitória dessa temporada, então todos os itens eu já testei, pistola, SMG, inclusive a SMG estou usando bastante dela ultimamente, por conta do escudo, só que a quantidade de gente usando escudo nas minhas partidas diminuiu demais em relação à primeira semana, então às vezes nem é tão necessário assim. Mas a gente vai jogar com ela, com a Scarlet, e eu vou falar o porquê que eu não uso ela, que é bem simples, vocês que me acompanham já sabem já, a Scarlet, ela quando voltou, depois de um tempo, ela ficou muito tempo fora do jogo, quando ela voltou, ela voltou uma bela de uma bosta, voltou ruim, e aí depois melhorou um pouquinho, e aí fica ruim de novo, e nessa temporada ela não tá ruim, ela tá... Ok, ela é boa, não é tipo assim, eu não vou falar que ela é podre, ela é boa, ela não é ruim. Só que a diferença é que, na minha opinião, as outras ARs são melhores, principalmente a combate, a combate ela é muito, muito boa, eu sempre gostei daquele item, sempre, sempre gostei da combate, sempre, ela sempre foi muito boa, sempre foi forte, atira rápido, ela teve versões anteriores já, só que desde que ela tá da forma como ela tá agora, como ela voltou, ela tá extremamente forte. O problema com a Scarlet é, não é o dano, o dano dela é bom, só que eu sinto que ela espalha muito a bala, ela demora a fechar, até mesmo quando a gente jogou no ano passado a versão do capítulo 1 do Fortnite, né, que a gente voltou no tempo, dava pra ver que a mira tava demorando a fechar, então é um problema isso. Agora a gente não tem tanto problema com isso, porque não tem sniper no jogo, só que você tem que parar pra atirar, e a tua mira fechar bem, quando ela fecha, demora meio segundo, um segundo. Esse meio segundo, se alguém tá te olhando, é a hora que o cara abre o tiro em você, e ele tá na vantagem. Esse é o problema, tá certo? Que a gente tem agora as miras que a gente consegue colocar nos itens, e meio que tira isso, a gente consegue atirar basicamente ali num padrão, só que até você colocar, ela é estranha, espalha muito a bala. Provavelmente a gente vai usar ela aqui agora, sem mira, e vai dar pra perceber isso. Diferente da combate, que atira rápido pra caraca, eu sinto que a combate atira pelo menos 50% mais rápido que a Scarlet. Então na minha opinião, não vale muito a pena. É lógico que se você tiver a escolha, é entre escolher uma ou outra. Eu acho que a maioria de vocês deve se sentir assim também, porque a maioria das partidas que eu jogo, eu sempre encontro alguém usando a combate, ou a AUG. Então apesar de já ter jogado com ela algumas vezes já durante essa temporada, mas acho que só uma vez mesmo foi o primeiro vídeo, eu fui com ela até o final da partida. Eu sempre troco, eu pego ela, eu uso ela normal, mas o primeiro momento que eu posso trocar por uma combate, eu troco. E inclusive de raridade inferior, raridade mais baixa, eu troco ela. Ela já não é mais aquela mesma Scarlet de 2018. E é normal isso galera, os itens vão evoluindo, vão melhorando, vão ficando mais fortes. O grande problema é que não existe uma temporada que você consiga usar qualquer AR que você quiser e você não tem um pouco de desvantagem. A gente já teve temporada que qualquer pump que a gente usasse tava funcionando, tava bom, não tava ruim. É lógico que tinha aquela que era um pouquinho que dava pra tu usar, mas as outras tu conseguia bater de frente. Então essa é a minha opinião sobre a Scarlet, pra quem tava curioso. Eu quero saber o que vocês tem pra falar a respeito, o que vocês acham, eu aposto que 90% de vocês não usa ela quando tem outra opção. Já a AUG, a AUG é boa, tá ligado? Ela é bem boa, não é ruim a AUG pra longa distância, eu acho que ela é a mais precisa de todas elas. É a que a mira fecha mais rápida, não sei, a combate fecha bem rápido também. Mas em compensação, de média, curta distância, acho que é a mais curta, a AUG perde pra de combate e também pra Scarlet porque elas são automáticas, atira mais rápido, né? É questão de gosto, cara. Mas vai por mim, eu acho que o dano das outras é mais alto e a precisão também. Mas é isso, deixa aí embaixo o que vocês acham a respeito disso. E pra comemorar que a gente vai jogar com uma AR old school, a gente vai jogar com uma skin old school, que é o Batedor de Reconhecimento. Ninguém mais, ninguém menos do que Jonesy. Tipo, a gente, eu procuro por Jonesy aqui e eu acho, sei lá, 10 skins. Aí, eu escrevi Jonesy e olha a quantidade de skin que tem aqui, tem 12. Mas, a gente tem muito mais skin do que 12 do Jonesy, cara. Deve ter umas 25 skins do Jonesy aqui dentro do jogo. A gente tem aqui esse cara que não se chama Jonesy. Eu acho que é, porque deveria colocar, tipo assim, um subconjunto, tá ligado? Ou personagem, sei lá, velho. Pra gente poder achar esses caras. Porque aí, pra quem não sabe, existem modelos, né? Tem esse modelo aqui, que é o Jonesy, essa daqui, que é a Ramirez. Esse cara aqui, que eu não sei o nome, mas ele tem várias skins também. Ela também tem várias skins. Só que a gente já tem três, uma do lado da outra, ó, dela. É a mesma personagem com um skin diferente. Então, seria legal se a gente tivesse uma forma de achar mais rápido, né? Que aí, a gente poderia ver todas as skins deles e usar. Mas a Epic quer ficar fazendo essa atrocidade, que é esse layout aqui, mano. É muito ruim esse layout, Epic. É ruim, velho. É ruim. Essas três pontinhos aqui, eu tenho uma raiva desses três pontinhos. Eles melhoraram. Mas ainda é ruim. Nossa senhora, mano. Essa skin é feia. É feia com vontade em você, hein, mano. Pelo amor de Deus. Mas voltando. Eu vou usar essa skin aqui. Capítulo 1, temporada 1. Com a picareta do capítulo 1, temporada 1 também. Que é essa daqui. Usando uma asa delta da temporada do capítulo 1, temporada 1 também. Então, tudo 1 do 1. E não existia mochila nessa época. A mochila só veio na temporada 2. 2? É, no passe. Nas skins também. E, convenhamos, não faz diferença nenhuma eu colocar uma mochila agora, já que o jetpack tira ela. Vou falar em mochila, picareta, essas coisas. Vocês falaram ontem, algumas pessoas falaram que não ligam nada pra picareta. Porque, né, eu fiz um vídeo mostrando duas picaretas raras que voltaram. Interessante de saber isso, cara. Picareta, eu acho que talvez pra quem joga mais sem construção, né, cara. Porque com construção a picareta é um negócio que você usa o tempo todo. Então, eu tô muito habituado, né. Eu joguei muitos anos. Eu joguei 4 anos e meio de modos com construção. Sei lá, com o tempo, mano. Eu tenho muito tempo. Então, eu sou muito habituado com picareta. Eu gosto das picaretas. Essa daqui é uma adição nova, tá. Deve ter um ano que eu comprei essa daqui. Ela era bem rarinha. Mas é isso. Vamos lá, galera. Vamos dar uma brincada. Tomara que a gente consiga achar uma Scarlete rápido. E a gente vê aí qual a diferença de uma pra outra. Let's do this. Ladies and gentlemen, passamos reto com o nosso ônibuzinho. Vamos cair no meio. Que a sorte esteja com a gente. A força. Que a força esteja com você. É porque nós precisamos de baús. Eu não vi se tinha um ali. Tá. Se não tem ali, tem aqui. Não tem aqui. Meu Deus. Meu Deus. Oh my gosh. O que eu fiz, velho? Meu Deus do céu. Tá. Tem um cara ali atrás pegando um baú. Tá vindo pra mim? Não vejo. Não vejo ninguém. Tá bom. Tem um baú daqui? Não. Já usou a bolinha. Vazou muito. Beleza. E por isso que eu não corri pra cá, tá ligado? Eu imaginei que esse cara fosse vir aqui. Tentar me pegar aqui. Que azar, hein, cara? Que azar, galera. Cara, uma coisa que vale a pena fazer é... Quando dá ruim aqui... Sai. Pega um carro que fica aqui. E se cura ali fora, velho. Pelo menos é o que eu faço. Temos ela aqui. Perfeito. A gente vai jogar com a cor que tiver, velho. Vocês viram o spray ali da... Da combate, né, mano? Aqueles sprays buff. Hum, tem um ali? Tem um ali, velho. O nosso amigo tá aqui dentro. Eu não sei se ele se curou, tá ligado? Eu não vou encarar ele agora. Aqui, beleza. Agora a gente dá a volta aqui. Perfeito. Olha a R. Epic Tentations. Tentações de uma Epic Games. E ele acabou de abrir ali, ó. Ele deve tá rotando pra cá. Será que ele tá marcando isso aqui? Tá, 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 tá. Não é o mesmo cara. Só vou descer. Eu não sei onde tá a mina. Troca o carro. Passa aqui e se cura rapidinho. Perfeito. Talvez seja, tá? Eu vou carregar logo? Eu não ia carregar, não. Mas eu vou carregar. Porque eu não sei se eu vou dar de cara com ela aqui dentro, tá ligado? Mas isso aqui eu quero. Aí. Beleza. Agora o que nos resta... É achar... O Jetpack. A gente vai ter que esperar um bunker, né? Pra colocar a mira nessa R. Não temos escolha. Pô, mas a gente tem bolinha aqui, pô. Eu já subo aqui olhando tudo, tá ligado? Eu bati o olho daqui até que é assim. Quando eu subir aqui. Pra ver se eu enxergava ela. Eu vou ver se eu vejo se... Eu vou ver se eu vejo se vem... Eu vou ver se veio aqui o baúzinho. Não veio, mano. Oh, maravilha. Ah, eu consigo dar a volta por aqui? Vambora. Ah, peraí. Passando por aqui, vou pegar isso. Eu tô... Cara... Vocês que estão acompanhando direto já viram que eu tô gostando bastante de jogar com essa pump, velho. Eu não tô achando ela tão ruim quanto ela tava no começo do jogo. Eu ainda fico um pouco na dúvida se essas versões mais baixas... Roxa. É roxo, ó. É o que eu tô falando. Verde. Cinza. Até a própria azul se é tão boa assim. Mas a roxa e a dourada dela... É boa, velho. Ela é boa. Apesar de que a outra... É aquele pancadão, né, mano? São três porradas que você dá no cara que o cara fica até tonto, mano. Caramba. Alguém veio aqui e pegou o baú. Essa altura do campeonato... A gente não vai conseguir... Arrumar nada aqui. Mas eu tô na esperança de tipo assim... Ah, os caras abriram aqui os bagulhos todos... E... Pegaram... Tinha dois jetpacks aqui. E aí os caras se eliminaram e sobrou um jetpack ali caído pra mim. É a única esperança que eu tenho. Eu vou passar com o carro mesmo. Eu não vou descer dele. Porque se tiver alguém aqui dentro... Ele tá me ouvindo chegar. E ele pode estar camperando. Baú ali em cima. Não tem esse baú daqui. Ó, o baú daqui tá... Ó, ó. Tem a pumpzinha que a gente quer. Douradinha. Baú tá abridos. Deixa eu me ver aqui agora. Passa por esse aqui. Ó, opa. Fechado. Ou seja, quem veio aqui... Já arrumou um jetpack de cara. Já vazou. Ou não arrumou nada. Mas como tinha esse baú aqui... Eu vou olhar... Olha lá. Tem do outro lado. Cara, não vieram aqui. Não, mas o baú da frente tá aberto. Tem baú aqui. Tem baú ali. Vou até abrir isso aqui logo. Às vezes vem, mas é muito raro de vir. E a Epic. Melhor empresa, né mano? Aí é a melhor empresa, time. Tô ficando sem gasolina, mas... A gente sabe que isso não é um problema, né meus amigos? Gasolina não é um problema. Inclusive o nosso loot não é um problema mais. Agora é só a gente aguardar. Vai botar uma mira. E eu vou colocar a mira holográfica. Eu tinha olhado ali, eu não falei com vocês. Ixi, ele pegou. Ele tava tretando até agora. Cara, do momento que a gente tava vindo de lá pra cá, tem uma hora que eu abro o mapa e eu vi ele ali. Opa, temos um bot aqui. Vamos ver o quanto... Ela abre muito, velho. É impressionante, cara. Como aquela... Ah... Uh, tem mais bala? Tem mais bala naquele aqui. É impressionante. Como a gente usou a... A versão cinza da combate. E ela fechou melhor a mira. É um negócio assim... Bizarro pra mim. Bizarro. Olha a tela do outro lado. Abre muito, galera. Como é que esse cara vai sobreviver isso aí? Pô, aí não dá. Vou pegar, né? Cara, mas se bem que aquela pump lá, dourada, também não é ruim assim, não, velho. Mano, trocou. O cara roubou, velho. O cara... O cara... O cara... Mas ele roubou Meu tempo, né, velho Meu negócio do tempo O que é isso, cara? Por que que quando eu puxei a arma Caiu a munição? What? Rolou um bug? O bug da munição infinita Vai aparecendo na mão? Por aqui, vem por aqui Aceito Ué A dele não é a mítica? Ué, que engraçado Ele tava com o medalhão do Do mistério, pô Vai entender A gente tem um dano bom, cara O dano dela é bom O dano dela é bom Só que o problema é que a combate é Superior em todas as partes, velho Não tem jeito Olha ele, olha ele Não ele, é outro cara Ah, galera Eu achei que ele é um bot, tá? Talvez ele esteja errado Deixa eu me sair daqui Porque eu tô tomando tiro do medalhão Eita, rapaz Eita, eita, eita Muitos eitas Isso não é bom Ah Ele vem Ah, não vem atrás de mim, pô Não vem O cara tá saindo do carro dele Pra poder atirar com Máquina de combate, velho Não tô entendendo Eu não acredito que eu não carreguei a FMG, velho Mano, o cara pirou o cabeção De fazer isso desse jeito aí Ele simplesmente ficou louco Cara Atirar com uma R Naquela distância Versus o cara usando Máquina de combate A R é superior Ponto final Agora, ele sabia que o outro cara Era um bot? Tava atirando? Pra ter passado reto E atirando em mim? Provavelmente, né? Então vamos fazer o seguinte Vamos ver se a gente tira Aquele bot dali logo Mas ele já não deve Tá aqui mais, né? Foi aqui Ali, ali, ali Olha ele ali Que bonitinho Aqui a gente vem aqui, ó Por que que não tá com a minha arma certa, velho? Cara, isso é um bot ou não? É um bot, né, galera? Pô, e quando eu troquei de assento Eu apertei o 1, tá ligado? Eu apertei troca de assento 1 E valeu Só que não trocou Vamos continuar a nossa patrulha Eu acho que eu tô vendo um cara Na ponta da safe ali Isso Não, era um bug Bug de Não, não é um bug, não Tem uma caixa ali Sei lá o que que é O cara dali a gente já levou Ô, uma aranha Perereca voadora Já foi, já Estranhamente Ninguém pegou o medalhão Do doutor destino O que é raro Os caras sempre pegam esse negócio Tem alguém nesse carro? Não, mas o cara Realmente é o cara que atirou A gente tava nisso aí Ui, é o Jones e é o NPC, velho Eu tava olhando já na maldade pra ele ali Opa, temos um Já vi já Lá em cima da montanha andando, ó Uma skin laranja Eu consigo enxergar melhor aqui Por causa da qualidade, tá, galera? Eu tô numa situação ruim aqui De invadir esse cara Ele já me viu chegar Vou mandar a técnica da loucura Saiu Aqui eu tô atirando só de onda Trocar de carro Vamos usar o dele Nossa, que barulho ruim Vamos deixar o carro dele ali Vamos pro nosso Bom, muito melhor O cara tava jogando de Bia Temos uma Bia dentro do jogo Bia hoje em dia Já é mais old school, né, mano? Não tanto assim Quanto algumas skins Mas Já considerado uma skin old Nada Cara, com certeza Deve ter um, dois bots agarrados Aí alguns cantos Vou dar uma passeada por aqui Esse carro tá perfeito Que isso Mentira Tá bom O carro ficou com raiva, velho Mais na dúvida, né? Vai que ele tá ruim de verdade Acabou que eu não precisei nem ir no bunker Tá ótimo Alguém acabou de ser eliminado Com uma pistola A Bia tá correndo ali, ó Tô vendo ela E aí eu falei Uma skin laranja, né? Mas não é laranja Ela tá sentando O bambulino maluco Vai saber Eu não olhei pra onde ela foi Ela tá dentro do mato Olha o que essa Bia tá fazendo Ela vai atirar em mim Ela tá ali em cima No topo da mão pro negócio Se eu atirar aqui assim Acho que eu pego ela O medalhão é muito roubado, velho Meu Deus do céu Eu dei sorte de revelar lá na hora O cara deve tá HACKER Porque eu acho que não deu nem tempo Do bagulho ativar, tá ligado? Deixa eu Pegar esse medalhão dele aqui Pra eu ter um filho Mas eu tô me arriscando aqui É tomar um tiro Eu tô começando a achar Que esse aqui É um caso perdido É um caso de glória removida Já com sucesso Mano Eu não consigo sair do carro, velho Eu não consigo sair do carro Ah, velho Mano Eu conheço muito esse jogo Tá maluco, velho Olha esse jeton É assim Preso dentro do carro A temporada do carro acaba Mas a temporada do carro Não sai de você Essa é a realidade Estamos presos aqui Não consigo fazer a nossa dança Olha aí Se eu espero que vocês tenham gostado O item é bom Como eu falei pra vocês no começo Durante a partida É bom Ele não é ruim Tô com outra melhor É aí que tá Ah, você não tem nenhuma R Tem essa aqui É lógico que você vai usar ela Mas A combate pra mim é aqui A Augie tá aqui E essa daqui tá aqui Tá ligado? Eu não sei Se bem que entre ela e a Augie Na média curta distância Eu acho essa daqui melhor Não sei A Augie ela tem um delay, né? Que é tudum, tudum, tudum Tem esse delayzinho Ela é um pouco mais precisa A Augie pra longa distância Ela é mais precisa Ela é melhor Ela é melhor das três, eu acho Então fica questão de jogo Todas elas são jogáveis São boas de se jogar É que tem aquele negocinho Um pouquinho melhor a outra Aí dá uma diferença A combate é muito boa A combate é boa demais Média distância Ela é simplesmente surreal É isso Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram do vídeo Esqueci deixar aquele like boladíssimo Acabou que a gente não precisou nem usar o Bunker Conseguimos uma versão roxa dela É raro De eu achar alguém usando essa R É isso Se inscreve no canal Se inscreve e não perdeu nenhum vídeo E a gente se vê Amanhã Mais um episódio Quer dizer, hoje a gente tem Um vídeo no canal de live Outro vídeo no canal de De, de, de Como é que é mesmo? De lolzinho Então a gente tem três vídeos no total A gente se vê sem parar Sem contar que tem live às seis horas Meu Deus, é overdose É isso Valeu Falou